Oi pessoal, eu sou a Elisa, bandolista do Choro das 3 A CIDADE NO BRASIL Já aproveita e se inscreve no nosso canal e dá aquele joinha nesse vídeo Em 2018, o Jacó do Bandolim completaria 100 anos E pra quem não conhece muito, o Jacó foi e ainda é o maior nome do bandolim brasileiro Ele desenvolveu essa linguagem chorada de se tocar o bandolim E segundo a lenda, o próprio instrumento, o bandolim brasileiro, que é esse aqui Foi desenvolvido por ele De acordo com as histórias que os chorões contam Ele pediu ao seu luthier que fizesse um bandolim Uma caixa no formato de uma guitarra portuguesa Fazendo com que o instrumento ressoasse mais Proporcionando mais possibilidades de interpretação O que pouca gente sabe é que o Jacó vinha muito a São Paulo Pra tocar com seus amigos na casa do Dauria Um dos fundadores do Conjunto Atlântico Um dos principais grupos de choro de São Paulo Então, pra celebrar esse centenário super especial Nós preparamos algumas entrevistas com amigos nossos Pra que vocês conheçam um pouquinho dessas histórias Que não estão registradas e que merecem ser contadas Viva o Jacó do Bandolim Eu conheci o Jacó porque ele andou fazendo uns programas na Rádio Record Foi, ele vinha muito a São Paulo Eu conheci o Jacó num almoço que a Elisete ofereceu na casa dela Pro Zimbotril e pro Jacó do Bandolim E a gente ficava assistindo o Jacó tocar Eu nunca tinha visto o Jacó, eu tinha até medo de chegar perto dele, né? É assim, a gente ficava escutando o Jacó tocar E quando ele terminava o programa, ele descia Era no alto, na segunda andar, não sei Ele descia, ficava na rua lá Aí ficava contando aquela história dele Não, é porque esse São Paulo aqui não dá pra mim, não É muito frio Aqui eu tive que passar álcool na mão pra poder fazer o choro um a zero Se não, eu não conseguia fazer Aí começou a conversar com os caras que tinha aqui Esmeraldino, Duílio Duílio Era aquele que morreu Que fazia choro junto com Esmeraldino Ah, o Cola Grande? Cola Grande Aquela vozona grave, né? Meio grosseiro Porque ele era, viu? Ele era cascudo Ele era Ele falava grosso, o Jacó tinha um som Todo mundo do Jacó era o deus E nossa, o pessoal tinha medo de falar com o Jacó O Jacó, um trinador, uma nota, ele matava tudo Queria tocar Chega de Saudade Chega de Saudade era a música da Bossa Nova Então representava aquela música moderna do Brasil, né? No Rio, ele não tava mais aguentando Ninguém tocava choro A turma aqui queria tocar rock, jazz, não sei o que lá Bossa Nova É, Bossa Nova Porque O choro teve uma queda muito grande E o músico Precisa ganhar, precisa viver Precisa comer Então todo mundo enveredou pra esse campo De, de, de E outra música Eles fugiram do choro E o Jacó se machucou muito com isso Então ele achou no conjunto nosso em São Paulo Uns defensores da música dele e tal E na hora do concerto foi assim, né? A gente não preparamos um arranjo Foi tudo muito escondido Aí foi surpreendente Porque como o Jacó era um músico Que a gente chamava na época Velha Guarda, né? Ninguém poderia supor que ele fosse Estar tão à vontade como um músico jazzista, né? Que a gente tinha uma influência jazzista De improvisador No entanto, ele tocou como se estivesse Acostumado a tocar conosco, né? Com contrabaixo, bateria, piano, nada Não teve problema nenhum Quando, quando o Jacó O choro tava certinho Que tava redondinho Ele começava a, a, a dilatar as, 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 as narinas E ficava lágrimas E eu chorava Esse dia no Rio Ele não passou bem Ele ficou tão emocionado com aquele concerto Que teve que ter atendimento médico No Camargo Ele era uma moça no meio de músicos Ele era muito sentimental Ele chorava por qualquer coisa É assim, a gente ficava escutando o Jacó tocar Ele não, ele não suportava Que, que, numa rota em que ele estivesse tocando Alguém conversasse E eu fiquei mais ali, mais ouvindo as conversas dos outros Ele tocando aqui Se alguém lá Falasse com o outro, meio baixinho e tal E ele parava Um olhado Poxa, eu tô esperando eles terminarem a conversa lá Pra, pra, pra Continuar Eu tava no meio da roda dos famosos puxa-sacos, né Aí o Dauro disse Oh, filho, toca aquela valsa O Jacó tava sempre sentado em frente, assim Olha, são coisas que a gente viveu, viu E não tem uma imagem, nada pra se, pra se, pra se lembrar Pra se traduzir essa expressão O Jacó, sem querer Ele foi ficando em pé Ele foi ficando em pé As narinas Delatando Ele começou a cair lágrimas Ele tava em pé Em frente O Pinho O Pinho acabou de trocar Ele deu um beijo no Pinho Diz assim Pinho Aquela voz Não é grossa Tu me deixas eu gravar essa valsa E ele falou Lógico Então você me dá licença Ele foi fora, ele tinha um Studebaker Tirou do porta-malo um gravador e tal Não é que ele gravou a ralsa do Pinho Levou pro Rio Pôs no disco dele Tão empolgado com essa noite Que ele andava com o gravadorzinho Mostrando pras pessoas Esse número instrumental E ele chegou conosco e falou que gostaria de fazer um disco com o Zingo Trigo E infelizmente acabamos não fazendo o disco Porque ele iria falecer logo depois Eu diria Olha Jacó Você é o maior do mundo Que música você tocaria pra mim? A do coração ao bandurin É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado. Obrigado. Se você gostou da nossa homenagem ao centenário do Jacaldo Bandolim, curte e compartilhe esse vídeo nas mídias sociais e aproveita e comenta aqui embaixo qual a sua música preferida do Jacaldo Bandolim. Nós vamos ler todos os comentários e a música com mais pedidos vai ser a que nós iremos gravar para vocês. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.